Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Mais uma vídeo-aula e agora é de matemática. Nós vamos falar de frações ainda e hoje nós vamos falar de alguns tipos de frações. Vamos lá? A pauta de hoje será as admiradas da página 118 a 121 e não complementar, página 67 a 71. Vamos lá? Acompanhe comigo, abra o livro, por gentileza, na página 118. A primeira fração que eu vou falar para vocês vai ser a fração própria. Essa é bem fácil, hein, gente? Vamos lá. Primeiro nós temos que saber qual é o numerador e qual é o numerador. Então, sempre o número que estiver em cima é o numerador e o que estiver em baixo é o denominador. A fração própria é quando nós representamos um número que é menor do que o inteiro. Aí no livro de vocês tem o exemplo de um grateful. E aqui eu coloquei algo parecido, olha. Estão vendo? Então, eu tenho aqui, olha, o meu inteiro dividido em quatro partes. Mas eu vou tirar apenas uma, uma parte de quatro. Então, eu estou representando um quadro. O meu numerador é menor do que o meu número inteiro. Então, aqui estou falando de uma fração própria. Fácil, não é? Vou colocar aqui novamente. Agora eu vou falar para vocês sobre a fração aparente, que também é bem fácil, não é? Olha aqui. Vamos imaginar que isso daqui é um chocolate. Eu tenho um chocolate dividido em quatro partes e comi as quatro partes. Então, eu represento a minha fração assim, olha. Um número inteiro. Vocês estão vendo? Quatro partes comi as quatro partes. Então, é quatro de quatro. Representa o número total dessa fração. Agora vamos lá. Outra situação de uma fração aparente é quando o denominador, ou seja, o número de baixo, é divisível pelo número de cima, o numerador. Então, se eu tenho aqui, olha, oito e consigo dividir por quatro. E esse número dá um número exato, eu tenho uma fração aparente. Entenderam? Olá, pessoal. Então, vamos continuar a nossa aula de matemática, seguindo o que a professora Carla falou sobre os tipos de frações, tá? Eu vou falar para vocês sobre as frações impróprias. Eu preciso que vocês peguem o livro na página 121, 120 e 121, onde tem a definição das frações impróprias, tá? Então, acompanha comigo o segundo parágrafo. Talista gosta, Talinta gosta muito de bronca. Bolo típico dos Estados Unidos. Ela comprou dois broncas e dividiu cada um em nove partes iguais. Em seguida, ela comeu dois pedaços de um dos broncas. Então, eu fiz aqui a representação para vocês, como está no livro de vocês, tá? Então, só. Ela comprou dois broncas, dividiu em nove partes iguais. E nós retiramos duas, porque ela comeu, certo? Para a gente identificar a ação imprópria aqui, é quando o numerador é maior do que o denominador. Se nós juntarmos os dois bolos que ela comprou, se eu tenho nove partes em cada um, eu tenho dezoito, certo? E dois bolos. Só que eu tirei duas. Então, ficaram dezesseis. Então, o numerador é maior do que o denominador. Nós representamos também a fração imprópria, quando ela representa mais de um inteiro. Então, aqui eu tenho um duplo inteiro, mais sete partes de um duplo, que seria nove, tá? Então, a fração imprópria é quando o numerador é maior que o denominador e quando ela também representa mais que um inteiro, tá certo? Aí, agora eu vou fazer com vocês, vocês têm na página 121, exercícios para fazer. Eu vou fazer com vocês na lousa, para vocês verem como resolver depois, que vocês vão resolver sozinhos, tá bom? No livro. Então, vamos lá, ó. Vamos classificar as frações como própria, imprópria e aparente. Lembra lá no início da aula que a professora Carol falou com vocês sobre a própria e a aparente? Vamos lá. Quinze quintos. Lembra como que a gente faz a aparente, a própria e a imprópria? Então, vamos lá. Se eu dividir quinze por cinco, quanto vai dar? Vai dar três, dá um número exato, não dá? Então, quando a gente consegue dividir o numerador pelo denominador e dar o resultado exato, ela é uma fração aparente, tá certo? Lembraram? Agora, vamos aqui, dois oitavos. O numerador é menor que o denominador. Quando isso acontece, ela é uma fração própria, tá bom? Vamos lá, mais um. Três sétimos. O numerador é maior, é menor do que o denominador. Então, ela também é uma fração própria. Ok? Nove quintos. Nove quintos, o numerador, que é o numerozinho de cima, é maior que o denominador. E ela se classifica como? Imprópria. Ok? Então, vamos lá. E agora nós temos cinco quintos. Cinco quintos. Se eu posso, pode ser própria? Pode ser imprópria? Ela pode ser aparente. Na verdade, ela é aparente, né? Porque se eu dividir o numerador pelo denominador, eu vou ter um resultado inteiro, né? Eu vou ter um número exato. Então, aqui a gente coloca aparente, tá? É a classificação da fração. Aparente. Aí, o exercício para vocês fazerem, vocês vão classificar dessa mesma forma. Própria, imprópria e aparente. Tá bom? Vamos lá agora para vocês treinarem como que vocês vão descobrir se ela é aparente. Lembra? Você divide o número, o numerador pelo denominador e se der um resultado exato, ela é aparente. Então, vamos lá. Se eu dividir cem por dez, eu tenho um resultado exato? Sim, cem dividido por dez é dez. Então, ela é uma fração aparente, tá bom? Se eu dividir dezoito por seis, eu tenho um resultado exato? Assim, ó, dezoito por seis, três e ela também é uma aparente. Se eu dividir vinte por quatro, eu tenho um resultado exato? Sim, é cinco, né? Bem facinho, tá bom? Também é uma aparente. Vinte e dois dividido por dois, se eu fizer essa divisão, vai dar onze. Como é um resultado exato, é uma fração aparente. Então, vocês lembraram? Como que você faz para descobrir quando é uma fração aparente? Divide o numerador pelo denominador e se der uma conta, o resultado exato, ela é aparente. Tá bom? Então, vamos lá. Vocês hoje têm atividades para fazer. A professora Carol já passou para vocês no início da aula as páginas. Espero que vocês tenham gostado da aula. Depois, naquele outro momento online, nós vamos tirar as dúvidas e fazer as soluções. Tá bom? Até a próxima aula! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza